Caraca gente, olha que doideira, a entrada do shopping inteira caiu aqui do estacionamento, chegou até amassar carro, tá uma tempestade aqui fora que eu nunca vi disso, parecendo um tornado, levou a frente do shopping todinho, olha que doideira, até o campinho de futebol tombou tudo, que doideira, quase que caiu em cima de mim, olha que viagem, saiu voando tudo, a lateral do shopping todo, aquela divisória que eles põem, tudo no chão, caiu tudo, tá despencado. Caraca no céu, olha que doideira.